Dolores Oiva de um torneiro que tomou Em uma tarde de sol Vai nascer minha alma feita um lugar Diga senhoras de madrid Um beijo cedo em minha boca Sobre o ar de servilha O seu amor que era assim brilha O seu olhar que tanto brilha Doou de uma rosa vermelha O seu olhar que muito grande O seu olhar que tanto brilha Doou de uma rosa vermelha Doou de uma rosa vermelha Doou de uma rosa vermelha Dolores, compara e nasci madri Óima, com meu cante com espanhol Foi no Ipaz, um goreiro que tomou Em uma tarde do sol Tô bailando em minha alma feito louco De gazonholas de madri Ó, eu vejo o céu em minha boca Sobre o luar de servilha Ah, o seu amor quer acender Ah, o seu olhar que todo brilha Última rosa vermelha Ah, o seu olhar que todo brilha Ah, o seu olhar que todo brilha Praticamente, é o Susser Class, Silas, que seu trompeto está chegando aí, Zidro Sacks, Alvino. Praticamente, é o Susser Class, Silas, que seu trompeto está chegando aí, Zidro. O último, a rosa vermelha. Quando eu olho em minha volta, onde quer que esteja, eu sinto a solidão. Vivo nesse desespero, e você não tem porquê assim. Minha vida está perdida, já nem sei pra onde eu devo caminhar. Quando eu tenho, eu sei, é pouco, e é preciso o amor me encontrar. Te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar. Pra dizer que eu fui no bolo, pra dizer que só você é o meu amor. Pra dizer que o meu caminho, tem que gerar onde você for. Só agora eu entendo, que eu não posso nunca, nunca lhe deixar. Cada instante eu vou morrendo, e é preciso o amor me encontrar. Te encontrar, te encontrar, te encontrar, te encontrar. Te encontrar, te encontrar, te encontrar. Te encontrar, te encontrar. Te encontrar, te encontrar. Te encontrar, te encontrar. Tometer. Tometer. T dick. Tometer. Robote da Benz Quando eu olho em minha volta Onde quer que esteja eu sinto a solidão Vivo desse desespero E você não vem porque razão Minha vida está perdida Já nem sei pra onde eu devo caminhar O meu tempo eu sei é fogo E é preciso amor me encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Pra dizer que eu fui um povo Pra dizer que só você é o meu amor Pra dizer que o meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que eu não posso nunca, nunca lhe deixar Cada instante eu vou morrendo E é preciso amor me encontrar Agora Te encontrar 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 www.sandermusic.com.br Perfilha! Perfilha! Sofre! Todo resignadamente Sofre! Como é o seu frigorchido, né? Sofre! E a dona tá ensinando a gente Amar E a gente ia querer ver Como é que é? Se aperta Como ninguém se amou, querida Perdi o menor gesto, adorei Esquecido Da própria vida Perfilha! Perfilha! Mantasse pra eu não esqueci Das osas, das orquídeas, das ruídas Que eu te dava aqui Distraído no ambiente luxuoso Em que eu sempre vivia Não deixasse e murchasse as minhas flores Meu boquê de fantasia E agora E agora E agora E agora Só que eu me te manguei Perdoa pelo bem que eu te quis Perdoa e será feliz Verde! Vârea! Vivo no são! équipe do meu chão Eu fico com ele E agora Vivo noau Vivo no mape Te amei, como ninguém te amou, meu querido Perdi o menor gesto, adorei, esquecido da própria vida É a vida, não dá-se pró, eu não esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas, do dia da banquinha Distraído do ambiente ilusoso, em que eu sempre vivia Um desastre, que mochasse as minhas flores, eu morro de fantasia Perdoa pelo bem que eu te quis, perdoa e será feliz Peça a cereza, que nossos tempos, Silas E seu trapézio está chegando, Zidro Sacks Olha o Pedrinho Se amei, como ninguém te amou, meu querido Perdi o menor gesto, adorei, esquecido da própria vida Verde a vida, mandasse pró, eu não esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas, que eu te dava aqui Distraindo um ambiente ilusoso Em que eu sempre vivia Tu deixaste que puxasse as minhas flores Meu boquete de fantasia E agora? E adoras alguém que me desmagou? Perdona, porroqueta, minha querida Perdona e zera-nos feliz Legal, vamos fazer calcada www.sandermusic.com.br O calcada por toda noite Por uma estrada colorida Vou usar os seus beijos numa zoide É a do amor mais atrevida Vou agarrar os seus cabelos Pra não cair no seu galope Vou atender os seus abelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra me encontrar no teu abraço Depois de toda a gafalgada Vou descansar no teu cansaço Sem bordar os inexistentes Sou dominado ou sem domínio Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer E na beleza desse instante Uma boca folga sem saber Que na grandeza dessa hora Um sol espera pra nascer Vou cavalcar por toda noite Uma estrada colorida Vou usar os seus beijos numa zoide E a tua mão mais atrevida Vou agarrar os seus cabelos Pra não cair no seu galope Vou atender os seus abelos Antes que o dia nos sufoque Vou me perder de madrugada Pra me encontrar no teu abraço Depois de toda a gafalgada Vou descansar no teu cansaço Sem bordar os inexistentes Sou dominado ou sem domínio Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Como é que é? E estrelas mudam de lugar Chega mais perto só pra ver E ainda brilham na manhã Depois do nosso adormecer E na beleza desse instante Uma boca folga sem saber E na grandeza desta hora O sol espera pra nascer www.sandermusic.com.br Vamos experimentar pra vocês aqui O sol espera 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 pra vocês aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Quisera ser um chorão Quanta peça um águas Entre uma pensão Viver E morrer brasileiro Entre as varejas Do meu coração É pra resgatar o passado Para o presente, galera www.sendermisc.com.br Vamos fazer torturas de amor Hoje em dia do rei desvagava Liguei a minha alma Esperava moridinho Aparecer-se afinal Torturando Esse ser que se adora Volta Volta Vem comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta teu amor Fica comigo É 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 Hoje é só seressa Hoje é só seressa Tem forró no final Todo O É 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 Ola, liga comigo Só mais uma noite Quero me ver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Dove os prazeres E a noite é nossa E o meu amor Verde-se a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Eu quero fazer pra vocês Cidadão Zé Ramalho www.sendermusic.com.br Tá vindo aquele edifício doce Ajudei-me a levantar Foi um tempo de aflição Era o quarto condução Dois pra ir, dois pra voltar Hoje e depois ele pronto Olha o braço e me perguntando Mas me vem um cidadão E me diz desconfiado Tu tá aí admirado Ou tá querendo roubar Meu domingo está perdido Vou pra casa entristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu nem posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vindo aquele colégio doce Eu também trabalhei Lá eu quase me arrebendo Fiz a massa por cimento Mas judei a rebolgar Minha filha inocente Vem pra mim toda contente Pai por mim madrigou Mas me diz um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa tudo eu faço forte Por quem é que desceu o norte E me pôs a me dizer Lá cega a cascada Mas o pouco que eu plantava Se a direita conhece Tá vindo aquela igreja Por si O outro padre diz o bem Usa o sino e o patalo Em cima e a mão de galo Lá eu trabalhei também É verdade Lá foi quem valeu a pena Tem que ir mesmo e tem a pena E o padre me deixa entrar Foi lá que Cristo me disse Rapaz, deixe de dolecer Não se deixe a mesma forma Foi eu quem criou a terra E se o rio fiz a serra Não deixe nada voltar Agora Pois o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Foi eu quem criou asas E se o rio fiz a serra Não deixe nada voltar Pois o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar Eu também não posso entrar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legal! De onde eu venho ou pra onde vou De onde eu venho, não importa, isso já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso a gente aumenta depois Nem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda e a minha é de azul Vem morar comigo, amiga senhorita Vem morar comigo, amiga senhorita Vem morar comigo, amiga senhorita Como é que é? Vem morar comigo, amiga senhorita 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 Amém. Aqui é pequeno, mas dá pra nós loucos E se for preciso, a gente aumenta depois Nenhum violão que é pras noites de lua Nenhuma varanda que é vinha e que é sua Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo, meiga senhorita Comigo, meiga senhorita Comigo Relebrar o passado, resgatando o passado para o presente Com vocês aqui ao vivo, é um prazer imenso E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto